Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra lançar um desafio pra vocês. Eu desafio vocês a deixarem o like nesse vídeo. Se vocês estão curtindo a série, comenta a hashtag Vampiro. E também comenta quanto que dá isso aqui, ó. 5 mais 5. Comenta aí quanto que dá. E lembrando que eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft. O link tá aí na descrição. Segue lá, baixe o aplicativo, me segue. Porque é live todos os dias e é live de Minecraft. Free Fire e muitas coisas da hora. Então vai lá pra StreamCraft, fechou? Então, gente, vamos ficar aí com o vídeo. O vídeo tá muito da hora, sério. Aproveita e compartilha a série com todos os seus amigos. Manda seus amiguzinhos assistir aqui esse vídeo. E se esse vídeo bater, sei lá, 300 likes. Vai ter muito, muito, muito mais Minecraft Vampiro aqui pra vocês, fechou? Então todo mundo vai deixando o like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo da série. E vamos lá pro vídeo que tá épico. Ai, meu Deus. Eu me perdi. E o acampamento parecia estar tão perto. Ai, daqui a pouco escurece. Eles vão ficar preocupados comigo, gente. Será que tem zumbi aqui de noite? Ai, já deu álcool em dead, não é? Ai, socorro, eu vou virar janta. Eu não quero isso. Eles vão ficar preocupados comigo. Ai, eu tava indo pra gente, sei lá o quê. Gente, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. Socorro. Eu tô desesperada. Eu tenho asma. Eu tô com falta de ar. Respira. Calma. Vamos pensar. O acampamento é pra lá ou é pra lá? Eu volto? Eu não volto? Eu não sei. Ai, eu vou chorar. Ai, eu tô perdida. Socorro. Nesse mundo cruel, sombrio e frio. Ai, socorro. Eu não sei o que eu faço, gente. Eu não sei. Eu tô perdida nesse mundo de 8 milhões de pessoas. Eu sou só um ser humano qualquer. E eu tô com fome. Eu tô com sede. Eu vou morrer aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Eu tô com frio. Ai. Será que tem bicho? Tem leão? Tem guepardo? Ai, eu tô com tanta fome. Eu não aguento mais. Cadê a filha do Drácula pra vir me ajudar? Ela saiu lá com o anjo. Ai, vai te ajudar. E do nada ela some. Do nada ela some. E depois fala que é minha. Ah, eu tô até vendo. Eu tô até vendo que aquilo ali deve... Certeza que o lado da coisa da minha cabeça deveria ser o anjo disfarçado, será? Será que era uma... Tem alguma coisa envolvida. Tipo, o que o... O que o Drácula fez comigo uma vez. E ele tá fazendo agora alguma coisa assim. Pra me deixar louco. Pra fazer com que eu fique por aqui. Mas, pelo contrário. Ele mal sabe ele que eu odeio ela. E, né. Mas, tá. Mas eu quero ajuda. Mas, peraí. Se ele soube que eu... Que ela queria me ajudar. E acabou fazendo alguma coisa de ruim com ela. E... Já não sei o que eu vou fazer. Tá cada... Tá cada... Não sei. É fome. É escuridão aqui nesse lugar. É todo dia eu sozinho aqui. E eu não sei o que eu faço. Sério. Tá tudo... Tudo... Tudo meio que dando errado na minha vida. Ah, eu preferia estar na minha... Casa, né. Mas por que... Um anjo decidiu me sequestrar pra voltar a ser vampiro? Por que eu? Tem tanta gente. Tinha... Sei lá. Tem um Noem que foi o primeiro que se transformou. Tinha... Teve... É, o Talos morreu. A Puck também. É... É... Ah, tem muita gente por aí pra escolher pra ser vampiro. Por que logo eu? Tem tanta gente no mundo. Ah... E agora ele escolhe logo eu. E ainda me deixa aqui com fome. Ah... Ele acha que ele é quem? Ah... Ele acha que eu sou o quê? Masterchef em cozinhar comida com areia e... Sei lá o que é isso aqui. Essas vinhas. E madeira. É... Ele acha que é só assim. Ele acha que eu logo... Depois dele me morder, ele acha que eu como coisas normais. Não, eu quero sangue. Mas ele não me entrega. Ah... Opa. Eu já tinha transição algumas... Olha só. A margarida... Verdade, né? Parece o iFood. Diz que entrega agora. Ai, vamp. Ah... Vai me entregar ainda sangue. Nossa, tá mó ruim isso aqui. Ah... Deixa isso aqui, vai. Queria sangue fresco. Não sangue... Será que sangue é isso? É... Bagulho. Ruim. Nossa, é louco. Ele deve entrar aqui com sangue. Nossa, que... Que... Tá mais brega do que o quê, né? Esse aqui é uma roupa estranha dessa. Sei lá, roxa. Eu não gosto de roxa. Eu gosto de preto. E aí, agora... Comida ruim. Ah... Um lugar mal ruim também, cheio de vinha. Ai, meu Deus. Isso aqui tá cheio de lixo. O que eu faço? Ai, socorro. Ai, meu Deus. Eu caí. Ai, me machucuei. Ai, gente. O que eu faço? Ai, ai. Minha perna tá doendo demais. Ai, socorro. Tem alguém falando que a perna tá doendo. Ai, eu não consigo levantar. Eu me cortei nessa madeira. Ai, socorro. Peraí. Tem alguém. Tem alguém. Será que é a filha do traco? Mas não. Vai dar a raça. Vai. Quem é você? Ai, eu. Ai, socorro. Eu. Eu. Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Ai, quem sou eu? Cheio de sangue. Não, não. Eu machucuei minha perna, amor. Você tem um band-aid pra me dar curativos? Ela se controla, ela é uma humana. Se controla. É. Ai. Você tem álcool pra passar aqui na perna? Não, não tenho nada. Não sei se você percebeu. Mas eu tô preso aqui. Você tá vendo como tá vermelho? Olha aqui esse sangue que bonito. Nossa, olha. É bonito. Nossa, não é bonito. É lindo, mas eu gosto. Não, o sangue é sangue. Nossa, você é pra eu pensar. Nossa, tá doendo, mas o sangue é muito bonito vermelho, não é? Olha aqui. Oi? Você parou pra pensar que eu tô preso aqui? Ah, é. Você tá preso. Vambora, eu te levo. Bem. Não é só assim, não. Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Peraí, eu não te conheço. Quem é você? Mas esse sangue... Você tá estranho, moço. Seu olho tá ficando vermelho. O que que é isso? Ai, meu Deus. Desce daí, moço. Eu vou subir aqui, só não. Não, desce. Fica aqui. Deixa eu ajudar com o seu... Senta aqui, vai. Senta na cadeira. Eu vou te ajudar com... Tem uma coisa na sua boca. Tem uns dentes estranhos crescendo. Senta ali, louco. Ai, socorro. Ai, eu não consigo andar. E faz, perdi a paciência. Fica parada. Senta. Ai, eu não quero... Ai, socorro. Eu vou chorar, só quero a minha mãe. Que mãe nada. Você foi mordida. Nossa, que sangue suculada. Ai, tá doendo. O que você fez comigo? Eu tô me sentindo mal. Eu tô meio tonta. Eu te mordei. Eu não deveria ter feito isso. Senta aí, é melhor então. Vai. 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 Ai, eu não fui... Eu tô me sentindo mal. O que que aconteceu comigo? É, é, é. Eu não tô sentindo a pente. Eu não tô respirando. O que que tá acontecendo? Você tá respirando, filho? Ai, meu Deus. Eu não tô respirando. Socorro. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo comigo? Ai, meu Deus. Socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Jesus, o que tá acontecendo? Ela é louca, ô, filha. Ai. Seu sangue tava muito bom. Só queria falar isso mesmo. Mas, é, tem um pequeno problema. Esse é o meu sangue no Weketchub. Tem um pequeno problema. É... Eu percebi, meu coração não está batendo. Como é seu nome? Meu nome é Não Te Interessa. Você não vai falar, não? Ou o bagulho vai ficar mais louco pra tu aqui. Eu tô falando sério. Eu percebi uma coisa. Eu tava, eu tava, eu tava me sentindo com asma, mas de repente... Nossa, eu não respiro mais. Minha asma piorou. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Eu tô sufocada. Ô, 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 menina loira que virou uma vampira agora. Você poderia falar seu nome? Pimpolha. Pimpolha. Ih, meu Deus. Que nome é isso, hein? Não tem um nome melhor não pra colocar? Ah, não sei, né? Você não... Olha, não sei se você percebeu. Isso tá meia pálido, assim, sabe? Você tá igual eu, ó. Pois é, né? O que que você fez comigo? Isso é maquiagem. É bem-vindo ao mundo dos vampiros, tá? Oi? É, eu... É, eu sou um vampiro. E aí eu acabei te mordendo e você se tornou uma vampira. Ah, ele tá ficando louco. Ai, meu Deus, vampiro. Não existe, não, cara. É? Olha pra minha cara. Olha os meus dentes. É, isso aí é aqueles... Aquela ventadera que vem nas balinhas. É, olha os seus dentes. Ai, meus dentes. Isso aqui você colocou enquanto eu estava desmaiado no chão. Seu dentes esmaiou, eu te mordi e piscou o olho e pronto. Dá aí. Não tem nada desmaiado. Eu não acredito que eu sou vampiro. Não, não sou, não pode ser vampiro, isso não existe. Olha isso, sente-se ao cheirinho. Oi? Sente-se ao cheirinho lá. Cheirinho, cheirinho de quê? Pega esse sangue aí, ó. Cheirinho de... Tem, tem cheirinho, cheirinho. Tem cheirinho de chiclete, cheirinho de... É sangue frio. Eu não vou beber isso. Ai, que nojo. Ah, ela virou uma vampira e agora... Olha, eu vou te explicar o que está acontecendo. Não, pera, pera, pera. Eu estava de dieta. Esse sangue, pelo menos, é light. Eu não posso engordar, sabe? Olha, eu não sei de onde veio, não. Não, não pode vir de um tribo foda e uma pessoa fitness, entendeu? Aí vai depender. Sabe? Eu não vou beber, não. Vai te conhecer a outra pessoa. Depois que tirou esse centaval. Ô, moça, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, tá? É um... É algo meio importante. Algo que, tipo assim... Sua vida está em jogo, tá? Não é brincadeira. Não é fantasia. O coração não está mais batendo. Provavelmente não está mais viva. Não é fantasia. Não é brincadeira. Não é maquiagem. Não é nada disso. A gente está brincando com coisa séria, entendeu? A gente vírgula. Você que me obrigou a ser vampira. Porque se você é seu, estaria em ver o acampamento de humano, tá? Eu vou te batendo. Não está doendo, moça. Você não consegue. Eu sou mais forte que você. Olha só. Ah, eu vou abrir para o fight. Vem para o fight, vem. Vamos lá, ó. Foca no que eu vou falar. Eu estou preso aqui por um anjo vampiro. Ele é meio que híbrido, tá? O cara é muito mal. Eu percebi que esse sol queima, né? É, queima. E você não consegue sair daqui, ó. Tem uma barreira que, tipo assim, você consegue abrir, ó. Mas você não consegue passar. Tem uma barreira que proíbe. É, você está proibido porque o anjo colocou uma proteção contra vampiros e a gente não consegue usar nossos poderes aqui. Tá? Só pra... Vem cá, quem, Sérgio? Pensa que ele é o tio concurso hoje de manhã. É, tipo assim, ele é o cara mais forte que existe entre nós, tá? Só pra constar. E ele me capturou aqui. Você poderia parar dele e quebrar isso aqui? É que eu estou empolgada, desculpa. É, mas se você quebrar isso aqui e ele descobrir, ele vai vir aqui e sua vida está lá em jogo também. Você vai morrer. De verdade, tá? Eu sou aqui com minha mãe. Olha só. Falta. Ai, meu Deus. Eu vou estar pensando em comida enquanto a gente está pensando na vida, enquanto tem um cara louco fazendo um plano de tentar fazer alguma coisa comigo e agora pode ser com ela e você está presa comigo. Você tem que entender isso, fechou? Tecnicamente, quem está preso é você. Eu só caí aqui machucada e você me transformou na sua porcaria, que agora não entende. Sou pálida. Você não consegue sair daqui também não, mas tá? Só pra constar. Só se a gente fazer uma fuga, temos que fazer um plano. Ou seja, fazer... Eu vou esquecer a falar sozinha e eu vou dormir, tá? Você tem que se aliar a mim. Você tem que me ajudar nesse plano. Meu brilho. Então você vai morrer. Eu estou falando sério. Eu também já estou morta. Olha o anjo que está vindo. Entra aqui, peraí. Entra aqui. Rápido. Entra. Você vai me derrubar. Rápido. Entra aí, entra aí, entra aí. Se esconde. Já tenho. Jesus está sufocante aqui. Chiu. E aí, anjo? Tudo bom? Eu cantou do sangue. Não, não. Tem um pouquinho aqui, Tó. Quer? Pega aí. Quer não? Não, não quero. O desenho é seu. Então, é... Como é que você está? Você já vai poder ir embora também. Ai, ferrou. Nada, não. Nada, não. Foi o espirreão. Achei. Essa é aqui embaixo. Ai, meu tio. Eu estou aqui embaixo, então não rola. Entendeu? É isso. O quê? O quê? O que é isso? Nada, nada. Vai embora. Tchau, anjo. Sai daqui. Você está me escondendo em uma coisa, Jotinha. Na... O que é isso? É. É que a Rinit atacou. Desculpa. Ferrou. É... Obrigado.